Aqui no nosso Coffee Break. Olá! Uau! Só para dizer que o Joel aqui ainda tem peso. Temos também aqui Global Seguros, aqui representado. Estamos aqui. Temos aqui as meninas bloggers e da área da formação também. O Ivandro, apanhei em flagrante a deveras. Ele diz que é sul, mas o meu caritás está me cortando. Então, a melhor parte do workshop é o Coffee Break. Apanhei em flagrante. Está procurando bacon. Não tem bacon. Querem bacon? Agora vamos ver aqui mais pessoal. Olá! Estão a aparecer aqui no vídeo. Olá! Este é um vídeo e conselho com o IMEX. Olá! É Global Seguros, também em Vigo Verde. Eu acho que é mais futuro. Exato! Eu estou em todo lado. Exato! Calma! Então agora estás aqui. Estás em todo lado, não é verdade? Ainda temos mais pessoas aqui ao lado. Agora vamos ver. Estou em todo lado. É, olha lá! Olá! Estou cebido pelo nosso vídeo, o Selfie Steve! Serve bem para o nosso vídeo do Selfie Steve! Vai ser viral esse vídeo! Ela é só procura! Uma procura tem que se tentar levar ao hotel de Alcávara! Obrigado.